Música Sociedade Civil considera a qualidade de educação em Timor-Leste se dá um dia. Mas que Timor-Leste, o Cunan, Tinanruanulu, Ressingona, de Sociedade Civil, Niharé, Desenvolvimento, Selau-Hagdasak, e o livro qualidade de educação em Timor-Leste se dá um dia. Diretor Timor-Leste, Coalition for Education, Ateten, e a Timor-Leste, jovem barra com acesso a uma educação, mas bem qualidade de conhecimento sem menos, onde dificulta o acesso ao campo de trabalho. Também, José Monteiro, continua com o seu governo, a Timverste, Macaz, onde adia qualidade de educação em Timor-Leste. Então, eu reconheço essa contribuição, mas bem-vindo, se ele também tem a preparação de jovem, com qualidade técnica, com qualidade científica, quando eu tenho uma criatura, mas se ele tem o jovem, se ele tem o trabalhador, se ele tem o trabalhador, se ele tem o dinheiro, do que ele tem o conhecimento lá. Então, se ele tem o dinheiro, se ele tem o dinheiro, ele precisa, e é investimento em uma clara. E ele tem que parar, então, oçando barra com a educação, para depois, ele tem o investimento também, depois de atingir o anulo, todo o anulo, então, ele tem o resultado. É uma jovem, agora, ele tem a população, 1.3 milhões, população, imagina, ela é que a barra que ele, metade, metade de todos os jovens, mas que capacidade crítica, e capacidade inovativa, pela introduzir criatividade, pela invenção, e a setor, e o resultado, se ele tem o resultado. Compara, com a dependência, para mim, o professor Julião Marçal Martins, Timor-Leste, Ucunan, Tinaruanulú Resingona, vai ver a implementação, democracia e a Timor-Leste, Seraugdiak, e o estudante Sir Aladum, aproveita a tua estuda, onde participa, e o processo de desenvolvimento. Eu vou fazer o desenvolvimento, e a nossa restauração, agora, para, para, 22 anos, mas, vou fazer o setor de educação, e, vou fazer, o setor de educação, que é o setor de educação, que é o setor de educação, a partir de, alunos, e, o orçamento geral, está, o Tinarium Rua, Ruanulo Resinat, o Ministério da Educação, propõe no orçamento, o Toconato Sida Resin, onde implementa o programa, Lima NB considera prioridade, no Nebel resolve o problema de educação, a nessa condição, na escola, a NB se deu o que apropriado, no menos, Manorim, Merenciana Martins, Lamberto da Silva, GMN. Merenciana Martins, Merenciana Martins,